e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Esportes. A equipe feminina de futebol da Ferroviária venceu na noite do último domingo em jogo disputadíssimo o América de Cali da Colômbia por dois a um e sagrou-se bicampeã da Taça Libertadores de América Feminina. O jogo foi realizado em Buenos Aires na Argentina. Eu converso agora com a meio campista Duda da Ferroviária que mora em Jacareí. Duda foi um jogo fácil, teve até frango da goleira do América de Cali. Bom dia pra você. Bom dia, prazer, sou a Duda. Foi um jogo difícil, né? Não tive a oportunidade de jogar no primeiro tempo, entrei mais no finalzinho, mas foi um jogo muito pegado, muito difícil. No finalzinho elas pressionaram nós, só que fomos consagradas com a vitória aí, graças a Deus. Você é nascida em Jacareí. Se for claro, temos hoje dois jogadores da cidade, o Bruno Alves, zagueiro do São Paulo e também você agora, né? É isso? Exatamente, eu e o Bruno Alves. Além disso, né, já fui pra pra seleção, representar a seleção nas bases, tipo, tem sul-americano, Copa do Mundo, BRICS. Duda, daqui pra frente, quais são os seus sonhos, principalmente com relação às convocações para a seleção brasileira? Como eu digo em outras entrevistas, eu, em questão de sonhos, eu prefiro transferir em objetivos, então um dos meus objetivos já foi alcançado, que era libertadores, agora tem outros objetivos aí para alcançar e a seleção é uma delas, almejar a seleção é, vamos dizer, um objetivo de todos os jogadores de alta performance, então trabalhar firme aí pra que eu possa ser convocada. Eu conversei aqui no Sport, Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, com a Duda, meio-campista, que agora é campeã da Libertadores de América. Duda, bom dia a você, muito obrigado e sucesso na sua carreira. Bom dia, muito obrigado pela mensagem, estou muito feliz com essa, com essa vitória, com este campeonato que como estamos, né? É a América nossa e obrigado por todo o apoio aí e pela torcida.